A quantidade de capotamentos acendeu um sinal de alerta. Entre as principais causas do acidente está o excesso de velocidade e irregularidades na pista. Segundo o Corpo de Bombeiros de Janeiro, até hoje, foram registrados 280 capotamentos aqui no estado. Mônica Novaes com mais detalhes pra gente. Pista molhada com chuva e deformidades no asfalto. Foi a combinação para que o empresário perdesse o controle da caminhonete, voltando de Rio Verde e capotasse o veículo. Deu ruim aqui, ó. Acabou de acontecer aqui. Na volta, estava vindo na velocidade normal, velocidade que a pista permite, né? E, de repente, teve uma chuva. E deu aquelas postas de água e a caminhonete deu aquaplanagem, né? E, de repente, eu não dei conta de segurar, né? E capotou, bateu no meio-fio e saiu capotando, né? Num barranco assim muito alto da pista. E deve ter dado umas quatro, cinco capotadas. Nesta semana, no intervalo de três dias, pelo menos cinco acidentes com capotamentos aconteceram na capital e cidades do interior. No sábado, um carro perdeu o controle e, sem bater em nenhum outro veículo, capotou. O acidente foi na Avenida T51, no setor Bueno, durante a manhã. Ainda no sábado, na Avenida Segunda Radial, no setor Pedro Ludovico, uma vítima foi socorrida pelos bombeiros, consciente, fora do veículo, com uma suposta fratura no braço. No mesmo dia, um carro capotou, depois de um acidente na Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia. Os ocupantes, entre eles uma criança, sofreram apenas ferimentos leves. No domingo, na BR-040, em Cristalina, um capotamento causou a morte de um dos ocupantes do carro, em que estavam quatro pessoas. Na segunda-feira, um carro capotou, depois de bater em uma moto, na Avenida Anhanguera, na esquina com a rua Ipameria, em Campinas. Desde janeiro deste ano, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 280 capotamentos em todo o estado de Goiás. Trinta deles, somente aqui na capital. Segundo os bombeiros, os casos de capotamentos aumentam as chances dos ocupantes dos veículos sofrerem ferimentos mais graves ao serem ejetados dos veículos. Por isso, a importância de usar sempre o cinto de segurança. Se a pessoa está usando o cinto de segurança, então ela fica dentro do veículo, sofre lesões, contudo, os estudos apontam que o cinto salva a vida e minimiza essa questão das lesões e possíveis sequelas. Para garantir atendimento mais rápido, a corporação conta com a equipe do Garra, grupo de ações rápidas que usa motos para chegar ao local de resgate. Em razão do nosso trânsito, está cada vez mais complicado o deslocamento das nossas viaturas. Hoje nós temos o grupo do Garra, que é esse grupo de uma ação rápida. Ele já chega no local, então ele promove a estabilização da cena, porque esse veículo, muitas vezes, ele pode descer uma ribanceira, então tem que ser estabilizado, pode ter um princípio de incêndio. Então essa equipe tem essa finalidade, tomar essas primeiras providências, já assistir o paciente, às vezes, dentro do veículo, ofertando um oxigênio. Na maioria das vezes, os capotamentos estão ligados ao excesso de velocidade e desatenção do motorista. Em algumas situações tem a questão da conservação de determinada via, mas se o indivíduo estiver transitando dentro do limite de velocidade, ainda que haja algum obstáculo, haja uma má conservação da via, ele vai ter tempo de parar, vai ter tempo de frear e evitar um acidente, sobretudo um capotamento por parte do seu veículo.